Aqui na Legítima Super 10 é assim, tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem quadros, um mais bonito do que o outro. É uma variedade incrível de quadros por apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem plásticos, tem tapetes, tem ferramentas, tem brinquedos e tudo o que você quer por apenas 10 reais. É qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Juivile, é bem no centro, na Doutor Jocolim número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10